A real, assim, ó, o Ferrugem fala aí. Pô, eu devo tudo a você, meu padre. Cara, as pessoas às vezes precisam só de uma oportunidade. Um empurrão. O cara tem talento, cara. Porque eu não falei pra ele. Ferrugem, pô, sempre cantou muito, desde que eu conheci. Eu, mas sim, nós fomos jantar. Fomos jantar num bar, porque meu sobrinho tinha um grupo de pagode. Pegada de preto, só tinha ele de branco. Tudo pretinho, os pretinhos passavam por um, cantava, passavam por outro, cantava. Passava por outro, cantava. Chegava no Ferrugem, pulava. Eu falei, então, por que que bota essa porra desse branquinho aí, cara? Se o grupo é pegada de preto, ele já tá errado, porque ele é branco. Porra, aí, vem ali tocando um tantã, pô, o cara não canta, só os pretinhos cantam. Os pretinhos cantavam... Arranhavam. Mais ou menos. Meu sobrinho não canta porra nenhuma. Pô, já da metade pro final, aí viei passando a mesa, cada um cantando, cantando. Quando chegou, nem deixaram ele cantar. Ah, quando o moleque abriu a boca, eu desci. Falei, ah, vocês são todos uns otários. Todo grupo brigando pra ter um cantão. Vocês têm um cantão, vocês não deixam o cara cantar. Aí, chamei ele pra ir no meu pagode, ele sentiu um rado, ele falou, o quê? Eu falei, vai lá cantar no meu pagode, vai convidar ele. Pô, tu tio, tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério. Aí, foi ele, pai, mãe, a mulher que faleceu, né? E, filha, chegou lá, ele arrebentou. Aí, faltava uns dois meses pra gravar o DVD. Eu falei pra ele, pô, tu quer participar do meu DVD? Ele falou, o quê? Aí, sentou assim, ficou olhando. Pô, tá falando sério, tio? Eu falei, pô, a mulher que canta pra caralho. A música explodiu, né? Na infância, né? A música explodiu, né?